Agora a gente fala de uma campanha realizada neste mês sobre a conscientização e a prevenção da leishmaniose, que é uma doença infecciosa causada por um protozoário da leishmania. É considerada uma zoonose, uma vez que os cães são os principais hospedeiros, o que acaba sendo prejudicial para o ser humano. Pode balançar. Eles são considerados por muitos como o melhor amigo do ser humano. Mas chega um momento em que o ser humano é que precisa ser um amigo responsável com os cãezinhos. É o caso de cuidar da prevenção contra a leishmaniose, uma doença que ataca o sistema imunológico do animal e, em casos mais graves, pode levar à morte. Conforme explica este médico veterinário, uma das maneiras mais eficazes de se livrar do parasita que transmite a doença é o uso de repelentes. Hoje em dia, todas as maneiras para prevenir a leishmaniose é em relação à repelência do mosquito, do lutsomia. É o mosquitinho palha, né, que é conhecido. E esse mosquito, a gente já tem a repelência de forma de coleira, produtos por on, que pinga na nuca, e também tem algumas plantas, como, por exemplo, a citronela, que é capaz de repelir o mosquito. A leishmaniose pode se manifestar nos cães, causando alteração em todo o sistema imunológico. Os sintomas mais comuns são feridas em ponta de orelha, nariz e na pele. Porém, a enfermidade também aparece sem apresentar nenhum sinal. É aí que mora o perigo. Isso porque se o mosquito palha, transmissor da zoonose, picar o cão contaminado, ele pode disseminar a doença ao ser humano. A leishmaniose é uma doença, é uma zoonose, que pode ser transmitida dos animais para o ser humano, principalmente cães, alguns animais silvestres também, através da picada do mosquito. Então, funciona da seguinte forma. O cachorrinho ou algum animal silvestre está contaminado pela leishmaniose, o mosquito pica esse cachorro e se contamina e pode transmitir ao ser humano. Então, se trata de uma zoonose. A medicina veterinária, graças a Deus, evoluiu. E hoje não é mais recomendado que o cão contaminado com a leishmaniose seja sacrificado, exceto em raríssimas exceções. Ou seja, a infecção parasitária tem tratamento. Os especialistas na área só lamentam que a produção da vacina contra a doença tenha sido suspensa em maio pelo Ministério da Agricultura. Até hoje não tem uma resposta sobre um possível retorno do imunizante. A vacina era um grande aliado na prevenção, porque ela fazia uma prevenção de forma imunológica no cão. E, realmente, essa vacina saiu de circulação e ainda não há previsão de voltar. E ela, por enquanto, não está permitida a venda. Hoje em dia, o Ministério já vê duas possibilidades para o animal com a doença. Ainda assim, há alguns casos que é indicado a eutanásia, mas a grande maioria, hoje em dia, a gente já consegue fazer o tratamento. O tratamento hoje é regulamentado pelo governo e também é fiscalizado. E o tratamento é bem eficiente, vale a pena se informar se o seu cachorro tem a leishmaniose. A semana que compreende os dias 10 a 17 de agosto é voltada à conscientização da necessidade de controle e combate à leishmaniose. A coordenadora de zoonoses e vigilância de fatores de riscos biológicos da saúde do Estado, Mariana Gontijo, alerta para os meios de prevenção à doença. O Brasil é um dos principais países nas Américas com essas doenças, essas duas doenças. Então, assim, lembrar disso, lembrar da questão de estar pensando na doença, de estar lembrando que ela está presente no Estado de Minas Gerais, que tem os centros de saúde para estar atendendo as pessoas, o tratamento oportuno, isso é muito importante. Então, além disso, nós temos que pensar também em medidas de prevenção e controle, que nós também temos trabalhado junto ao Ministério da Saúde, com os municípios prioritários, no caso das leishmaniose visceral, em municípios prioritários, com o encolheramento dos cães, fazendo todo um processo de vigilância em cima do reservatório para minimizar o número de casos dessa doença. Além disso, lembrar da leishmaniose visceral, mais uma vez, ela é muito grave e ela pode ocorrer com comorbidade. Pessoas que podem ter outras doenças, principalmente no caso de tuberculose, outras doenças podem agravar a leishmaniose visceral. Então, sempre pensar nela, se tiver um emagrecimento, ou ter dores, febre, ou dores no corpo, principalmente na região do abdômen, aumento de baço, de fígado, apesar de ser uma doença silenciosa em algum momento, ela pode acontecer, agudizar de uma forma, principalmente quando a pessoa tem uma comorbidade. Obrigado. Obrigado.